Os hidrocarbonetos, petróleo e gás continuam a ser a espinha dorsal da economia angolana e o principal contribuinte para a sua saída progressiva da situação de enclave. O secretário de Estado dos Petróleos, Aníbal Silva, avançou os números da produção do setor petrolífero para 2013. A produção média diária prevista para 2013 eleva-se a 1.751.861 barris por dia. A produção média diária realizada até setembro de 2013 é de 1.741.232 barris por dia. No primeiro semestre do ano em curso, Angola exportou o equivalente a 306.492.959 barris de petróleo ao preço médio de 106.2 dólares por barril. Com a entrada em funcionamento das refinarias do Soio e do Lubito, o setor prevê aumentar a produção dos derivados de petróleo. Avança o projeto de construção da refineria do Soio, que terá uma capacidade de processamento de 5 milhões de toneladas por ano. Numa primeira fase, em novembro próximo, terão início as obras preliminares ou de apoio e a refineria poderá estar pronta em fins de 2015. Estão em curso as obras da construção da refineria do Lubito, o projeto Sonaref, com uma capacidade projetada de processamento de 200 mil barris por dia e que poderá ser entregue em 2017. O fornecimento de energia elétrica no país é de origem hídrico, através de barragens, e continuará assim por algum tempo. Já a biomassa é essencialmente constituída por lenha e carvão vegetal. Mas o Executivo está a trabalhar para inverter o quadro. O esforço do Executivo está voltado para a diminuição progressiva da sua utilização como meio de reduzir o fenômeno da desflorestação e os efeitos nefastos que daí resultam para o ambiente do homem, como para a necessária produção de alimentos. Daí a necessidade e o empenho em ir mudando hábitos ancestrais, graças à diversificação das fontes de energia para o consumo dos habitantes do país. Aníbal Silva falava à margem da sexta Conferência Internacional sobre Energia, realizada pelo Centro de Estudos de Investigação Científica da Universidade Católica de Angola.